Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Bom, gente, eu quero perguntar se tem algum representante aqui da gestão da FITEC, da presidência da FITEC aqui conosco ou não? Bom, gente, não tem nenhum representante que dê a presidência da FITEC. Essa é uma audiência pública que se insere no âmbito da lei de responsabilidade educacional que diz da necessidade da FITEC apresentar um relatório sobre as atividades referentes ao ano 2020, um ano especialmente complicado por conta da pandemia. A gente não sabe o que houve, por que ele não confirmou. Se eu não me engano, seria a primeira presidência pública com essa atual presidência da FITEC. A gente tem tido muita descontinuidade na gestão da FITEC. Então, eu estava conversando aqui com o deputado Valdeck, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, essa seria uma audiência conjunta das duas comissões. E a gente avaliou aqui, então é melhor remarcar, porque não faz sentido a gente fazer a audiência sem o presidente da FITEC. A gente queria pedir muitíssimas desculpas a todos os convidados. A gente, como está com um período aqui dessas reformas encaminhadas pelo governo, ficou até sexta-feira, até muito tarde, trabalhando nisso, não tinha ainda se atentado para essa possível ausência do presidente da FITEC. que agora a gente vem tentando contactá-lo desde mais cedo e não está conseguindo. Então, a gente quer pedir desculpas a todo mundo e vamos ver o que aconteceu. Não havendo uma justificativa da presidência da FITEC, vamos chamar a reunião das comissões e vamos convocá-lo oficialmente para que ele venha participar. Deputado Valdeck. Não, deputado Flávio, apenas endossar os seus pedidos de desculpas, porém, essa audiência, como já havíamos esclarecido, tanto vossa excelência quanto eu, ela só faz sentido com a presença da gestão da FITEC para a apresentação dos indicadores referentes ao ano letivo pretérito, em função de uma imposição da lei de responsabilidade educacional. Então, assim, não tendo aqui presente a presidência da FITEC, eu quero aqui, inclusive, dizer que de minha parte, da parte do Flávio, não há nenhum julgamento prévio sobre essa ausência, pode ter havido algum curto-circuito de informações, houve uma remarcação de data, então nós vamos primeiro saber se há uma justificativa da presidência daquele órgão, se houver, dialogando com o órgão, a gente remarca a data e comunica com antecedência, mas se não houver uma justificativa, aí sim, a gente, nos termos do que prevê as normativas, prevê as normativas vigentes, a gente faz a convocação. De qualquer maneira, quero deixar claro que não há ainda nenhuma avaliação dessa ausência, até porque, de modo geral, nós temos tido a participação da Secretaria de Ciência e Tecnologia nas agendas, enfim, então, mas, de qualquer maneira, nos cabe agora apurar as razões e, de qualquer maneira, o mais importante é que, em breve, nós faremos uma audiência, porque é preciso fazê-la, para saber o que a Faietec pode apresentar como relatório sobre esse dificílimo ano de 2020. Nada mais, assim, tem a acrescentar, não ser reiterar os pedidos de desculpa já feitos pelo presidente Flávio Serafim. E com relação aos servidores que estão aqui presentes, que têm algumas pautas pendentes, que tinham essa expectativa da gente fazer tratamento aqui hoje, a gente vai remarcar para tratar disso com a presidência da Faietec e estamos dando encaminhamentos também, dependendo do assunto, tanto junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia quanto junto à Secretaria da Casa Civil. Então, a gente fica em contato, fica em contato comigo, com a assessoria, com as nossas assessorias, com a gente, e a gente vai seguindo o encaminhamento até a próxima reunião. Tá bom? Então, gente, mil desculpas. E a gente remarcando, envia os convites com antecedência. Tá bom? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde e até breve, né? A gente espera que seja o mais breve possível. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.